14 sintomas mais perigosos de testosterona baixa em homens A testosterona é o hormônio masculino mais importante que existe e é possível que a baixa concentração pode causar diversos efeitos. Então, no vídeo de hoje, vou te mostrar 14 sintomas mais perigosos de testosterona baixa nos homens. Então vem com a gente e já se inscreva no canal e fique até o final, porque o número 8 é um dos principais. A testosterona é um hormônio sexual que desempenha papéis importantes no corpo masculino. Nos homens, ele regula o desejo sexual ou libido, a massa óssea, a distribuição de gordura, a massa e força muscular e a produção de glóbulos vermelhos e esperma. Uma pequena quantidade de testosterona circulante é convertida em estradiol, uma forma de estrogênio. E a seguir, você vai ver quais são os 14 sintomas mais perigosos da baixa testosterona. Número 1 – Diminuição do desejo sexual e disfunção erétil A testosterona desempenha um papel-chave na libido. Níveis baixos podem resultar em uma redução do interesse sexual. Algumas pessoas têm uma libido saudável mesmo com níveis relativamente baixos de testosterona, mas a baixa libido pode diminuir mesmo com níveis normais de testosterona. Mas numerosos estudos mostram que a terapia com testosterona pode melhorar a libido e o desejo sexual em homens com níveis baixos de testosterona. A baixa testosterona por si só raramente causa disfunção erétil. A baixa testosterona por si só é responsável por uma pequena minoria de pessoas com disfunção erétil. Os problemas de ereção geralmente são causados por asterosclerose, ou endurecimento das artérias. Se danificados, os minúsculos vasos sanguíneos não podem mais dilatar para trazer o fluxo necessário. Diabetes, pressão alta, tabagismo e colesterol alto são as principais causas da asterosclerose e da disfunção erétil. Ao mesmo tempo, a baixa testosterona normalmente funciona em conjunto com a asterosclerose para causar a disfunção. Alguns estudos mostram que até um em cada três homens que mencionam ter a disfunção aos seus médicos têm níveis baixos de testosterona. Os especialistas acreditam que, se você tiver outros fatores que causam disfunção erétil, a baixa testosterona pode contribuir fortemente. Número 2. Dificuldade em ganhar massa muscular. Mesmo com treinamento regular, pode ser difícil ganhar massa muscular. A testosterona deixou seu corpo acelerado durante a adolescência, sua voz acabou mudando, seus primeiros pelos faciais e pubianos surgiram. A testosterona também é um hormônio responsável por um desejo sexual saudável, sua capacidade de alcançar e manter uma ereção e sua capacidade de construir massa muscular de maneira fácil e rápida. Quando os níveis do hormônio estão baixos, um sintoma comum é a perda muscular, caracterizada pela perda de volume e força dos músculos. Mesmo que você não perceba uma mudança em sua musculatura, vai sentir uma diminuição na energia, resistência ou potência. Talvez você simplesmente não consiga levantar tanto peso como antes ou correr. Mas por que isso acontece? Bom, a testosterona ajuda as células musculares a manter a força e a integridade das fibras musculares. Quando seus receptores andrógenos não recebem testosterona suficiente, suas células musculares não conseguem manter suas fibras musculares e começam a se degradar. Aos poucos, seus músculos definem. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Alterações no sono. Problemas como insônia ou mudanças na qualidade do sono podem ocorrer. Os pesquisadores descobriram que à medida que o nível de testosterona diminui, a quantidade de cortisol circulando no corpo aumenta. O cortisol é o principal hormônio do estresse do corpo. Tá, mas o que isso tem a ver? Uma de suas funções é aumentar o estado de alerta, o que pode resultar em ciclos de sono mais curtos e em sono mais superficial. A boa notícia sobre a correlação entre o sono e os níveis de testosterona é que ao dormir mais, você pode aumentar a produção de testosterona e melhorar a sua saúde. Algumas dicas são comprovadas e podem melhorar seu sono e elevar seus níveis de testosterona. Siga um horário regular de sono. Ir para a cama e acordar nos mesmos horários, nos 7 dias por semana, isso vai te ajudar a dormir melhor. Mantenha um bom ambiente para dormir. Seu quarto deve estar escuro, silencioso e em temperatura ambiente. Limite o consumo de nicotina, cafeína e álcool. Diminuir a ingestão é muito importante no final do dia. O álcool, em particular, pode parecer relaxante, mas pode prejudicar a qualidade do sono. Evite sonecas. É melhor evitar cochilar. Se você tirar uma soneca, tente fazer no início do dia e por não mais que 30 minutos. Evite o tempo do celular por pelo menos uma hora antes de dormir. A luz azul emitida pelos dispositivos pode afetar negativamente o seu sono. Faça bastante atividade física. Praticar exercícios diariamente, principalmente ao ar livre, pode te ajudar a dormir melhor. Apenas tente treinar o mais cedo possível, pois exercícios muito perto da hora de dormir pode dificultar o adormecimento. Mantenha um peso saudável. Estar com sobrepeso ou obesidade pode reduzir a quantidade e a qualidade de seu sono. Número 4. Aumento da gordura corporal. Pode ocorrer um aumento da gordura corporal, especialmente na região abdominal. Níveis baixos de testosterona em homens têm sido consistentemente associados a anormalidades metabólicas, mais especificamente, a obesidade. Um dos estudos feitos teve como objetivo investigar a relação entre testosterona e obesidade, analisando a correlação entre os níveis de testosterona e o percentual de gordura corporal utilizando dados do Banco de Dados Nianês, a Pesquisa Nacional de Exames de Saúde e Nutrição. Eles descobriram que quando os níveis de testosterona caem abaixo do normal, a massa muscular diminui, fazendo com que o metabolismo fique mais lento. Esse efeito dominó abre caminho para o ganho de peso e para aquela gordura teimosa que não desaparece por nada, mesmo você dando o melhor de si para comer bem e se exercitar. Número 5. Fadiga. Níveis reduzidos de testosterona podem resultar em uma sensação de cansaço e falta de energia. Para combater a fadiga causada pela baixa testosterona, os homens devem se concentrar em fazer ajustes no estilo de vida e procurar tratamento, se necessário. Mesmo que a fadiga acompanhe os baixos níveis de testosterona, outro problema pode piorar a fadiga. Uma condição ou medicamento separado pode ser o problema, mas a fadiga é um efeito comum da baixa testosterona. Você pode sentir que simplesmente não tem a energia de sempre, ou você pode estar extremamente exausto. Número 6. Sentimentos de insegurança ou baixa autoestima. As mudanças físicas e emocionais decorrentes da baixa testosterona podem impactar negativamente à autoestima e à confiança. Níveis mais baixos de testosterona podem definitivamente causar efeitos colaterais emocionais. A perda da libido ou a disfunção erétil podem causar problemas nos relacionamentos e na autoestima. Outro problema que vemos é com homens que se sentem deprimidos em relação a esses pontos. Essa mudança na aparência física não só causa baixa autoestima, ganho de peso e diminuição dos níveis de condicionamento físico devido à baixa testosterona, mas também tem repercussões físicas. Número 7. Dificuldade de concentração. Pode ser mais difícil de se concentrar e manter o foco. A deficiência de testosterona afeta a clareza mental, o que significa que você pode ter dificuldade de concentração. Ter níveis baixos de testosterona também pode levar à morte das células nervosas e baixa taxa de regeneração celular. Ficar confuso também é uma possibilidade. Alguns estudiosos se referem a esse fenômeno como névoa cerebral ou névoa mental. É quando há um claro declínio cognitivo, que afeta a sua capacidade de lembrar e se concentrar. Você conhece aquela sensação que você tem quando está sem sono ou sobrecarregado? Aquele ponto em que a mente não consegue mais processar o que está acontecendo ou reagir ao que está ao seu redor? Isso é uma confusão mental. Número 8. Perda de pelos. A testosterona contribui para o crescimento de pelos no corpo. Níveis baixos podem resultar em perda de pelos. A perda de cabelo normalmente acontece em baixos níveis de testosterona. Mesmo que a queda de cabelo possa ser causada pelo envelhecimento, os baixos níveis de testosterona também podem desempenhar um papel. Você pode notar locais sem cabelo que não tinham antes, ou um aumento na queda de cabelo em várias áreas do corpo. Além disso, os níveis de testosterona podem afetar o crescimento dos pelos corporais e faciais. Número 9. Ossos fracos. A testosterona ajuda na manutenção da densidade óssea. Portanto, níveis baixos podem levar à osteoporose, ou a ossos mais fracos. Se houver testosterona insuficiente no corpo, o novo crescimento não conseguirá acompanhar a perda óssea. O resultado são ossos frágeis, que podem quebrar com pequenas quedas ou batidas. Sim, os ossos enfraquecem com a idade. Mas o grau de fraqueza e a velocidade de declínio nos homens estão diretamente relacionados à deficiência de testosterona. A baixa testosterona é uma causa secundária comum de osteoporose masculina, que representa um sério risco à saúde e à qualidade de vida. A osteoporose pode causar incapacidade a longo prazo e dor crônica. Além disso, as fraturas causadas pela osteoporose podem até levar à morte. Mesmo que a baixa densidade óssea nos homens seja frequentemente uma doença silenciosa, a baixa testosterona pode causar sintomas. Se você tem níveis baixos de testosterona, é importante saber o que vai te ajudar a reduzir a perda de densidade óssea ao longo do tempo. Alguns sintomas são fadiga, ganho de peso abdominal, dificuldade de concentração, baixa libido, depressão, fraqueza muscular, irritabilidade, ansiedade, perda de massa muscular e disfunção erétil. Número 10 – Alterações no humor Mudanças no humor, como irritabilidade ou falta de motivação, podem ser sintomas de baixa testosterona. Mudanças repentinas de humor, além de alguns dos outros sintomas que falamos no vídeo de hoje, são um dos sinais mais comuns de baixa testosterona. Os níveis de testosterona tendem a diminuir normalmente à medida que envelhecemos, mas também podem flutuar por vários motivos. Alguns estudos mostram que essas mudanças na testosterona podem afetar o seu humor de diferentes maneiras, e essas mudanças podem acontecer em resposta a diversos fatores, incluindo estresse, falta de sono, mudanças na dieta, envelhecimento e aumento ou diminuição da atividade física. Número 11 – Aumento do risco de doenças cardíacas A baixa testosterona pode estar associada a um aumento do risco de doenças cardiovasculares. Os declínios relacionados à idade nos níveis de testosterona estão associados ao aumento de risco de doenças cardíacas. Níveis baixos de testosterona em homens com insuficiência cardíaca congestiva estão associados a piores resultados da doença. Além disso, a terapia com testosterona pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol, reduzindo assim o risco de asterosclerose. Níveis baixos do hormônio em homens também podem aumentar o risco de desenvolver doença arterial coronariana, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Número 12 – Memória afetada Alguns homens podem experimentar uma diminuição na memória e nas habilidades cognitivas. Sim, você pode começar a esquecer os detalhes à medida que seu corpo começa a produzir menos testosterona. Você pode até desenvolver problemas de memória. É por isso que as pessoas com níveis baixos de testosterona devem consultar um médico para saber se precisam repor o hormônio. Então, se você tiver com algum sintoma de perda de memória por baixa testosterona, é importante repor o hormônio. Número 13 – Anemia A testosterona estimula a produção de glóbulos vermelhos. Sua deficiência pode levar à anemia. Semelhante à baixa testosterona, a anemia não é uma simples complicação relacionada ao processo natural de envelhecimento. Taxas elevadas de anemia em homens que sofrem de níveis baixos de testosterona levaram os cientistas a questionarem se a testosterona podia desempenhar um papel no diagnóstico e tratamento da anemia e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A testosterona tem um efeito supressor sobre um hormônio peptídico, chamado pepsidina, que é conhecido por ser um regulador da absorção de ferro no nosso organismo. É produzido principalmente no fígado e, quando suprimido, pode levar ao aumento dos estoques de ferro no sangue. Mais ferro no sangue sinaliza a medula óssea para aumentar a produção de glóbulos vermelhos, o que potencialmente leva a uma maior concentração de glóbulos vermelhos e ao espessamento ou aumento da viscosidade do sangue. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 14. Pele seca ou alterações na pele. A testosterona pode afetar a saúde da pele e níveis baixos podem resultar em pele seca ou alterações dermatológicas. Baixos níveis de testosterona parecem causar a pele muito seca e piorar doenças, como a psoríase. Caracterizada por manchas de pele avermelhadas e ressecadas. Também pode piorar as condições crônicas da pele existentes. A pesquisa descobriu que aqueles sem psoríase tinham níveis mais elevados de testosterona. Segundo especialistas, com baixos níveis de testosterona, a pele pode ficar seca e aqueles com problemas de pele, como psoríase, pioram. A baixa testosterona também pode desempenhar um papel no agravamento de doenças crônicas da pele. Quais desses sintomas você sente ou já percebeu no seu corpo? Conta pra gente nos comentários!